Música Salve Retro Gamers, olha o que temos aqui Um Super Nintendo Numa sua versão mais compacta Que muitos chamam de Baby, né? Modelo SNM-001 Que só tem saída RF Que também é aí da minha amiga Samantha Que ela trouxe aqui, segundo ela Não está efetuando leitura Só a tela preta não está funcionando Então nós vamos dar uma olhada nesse Super Nintendo É o primeiro desse modelo que vem aqui no canal Eu acho bem legalzinho esse aqui Embora o público em geral Prefira aquele FET, né? O quadradão, eu também tenho um daquele Eu acho muito simpático Esse modelinho aqui, acho bem Bonitinho Esse aqui é original, né? Dá pra ver aqui que ele está com o selo da gradiente Então é bem construído Nós vamos dar uma olhada Na placa dele e ver Como ele está se comportando E tentar descobrir qual é o defeito Estava olhando aqui os controles Controles originais da Nintendo Aparentemente estão em bom estado Os cabos ainda estão flexíveis Esse aqui está com problema aqui, ó Por mais que ele esteja funcionando Isso aqui precisa ser corrigido Porque é uma questão de tempo Até que esse fio aqui se parta Então Vou ver ainda o comprimento desse cabo aqui Se ele estiver quebrado só aqui na saída Dá pra fazer um encurtamento aqui De uns 10 centímetros E colocar pra dentro essa parte aqui Ele já vai funcionar A fonte é original também O que é bem legal E temos aqui A parte chata desse modelo Que é a saída RF Eu vou conversar lá com a Samanta Talvez ela queira Eventualmente até fazer uma saída Audio e vídeo Mas como ela coleciona, né? É possível que ela queira manter ele original Estou ligando a TV Vocês estão ouvindo o chiado aí do RF Canal 3 e Ele não está dando sinal de vida Ele tinha que pelo menos Jogar uma tela preta lá Pra nós Então Olha aí Bem mais fácil de desmontar Do que o Super Nintendo tradicional, né? Olha aí Aqui está o regulador de tensão Vamos tirar essa placa daqui Pra Identificar Até onde está chegando a tensão De entrada ali da fonte Se eu honesto com vocês Eu acho que é a segunda vez Olha Tem um parafuso solto aqui Curioso isso Tem um parafuso levantado aqui já Ou seja, já foi mexido nesse console aqui E não foi fechado adequadamente Porque não se deixa um parafuso solto assim Dentro do console É pedir pra ele cair É pedir pra ele cair E ocasionar um eventual curto Alguma coisa Eu ia dizer que eu nunca mexi neste modelo aqui do Super Nintendo Mas já mexi sim Já fiz algumas manutenções Mas não é muito comum Aparecer por aqui Eu acho ele bem legal até Fizeram Há uma tendência, né? Depois do primeiro modelo ir barateando E fazer uns modelos mais simples Mas A Nintendo não deixou muito a desejar Nessa simplificação aqui Ficou bem legal Você aí que é entendido do Nintendo Do Super Nintendo Dessa linha aqui, né? Deixa nos comentários aí a sua opinião Sobre esse modelo A única crítica que eu tenho pra fazer É o fato dele não ter a saída a ver Mas pelo que eu vi É muito fácil Puxar o sinal de AV aqui Pra ligar em áudio e vídeo Eu acho que eu vou tirar Esse dissipador daqui Fazer isso já Começar desparafusando O regulador de tensão Houve uma tentativa de manutenção Porque se não essa pasta aqui Estaria ressecada Não há necessidade de pôr tanta pasta térmica Inclusive eu já li que O excesso de pasta térmica Pode causar um efeito contrário Não sei se é verdade Mas pode causar um isolamento de calor Ou talvez uma transferência Não sei se é verdade Mas sei que uma camada fina Apenas ali na área de contato Entre o dissipador da regulador E o dissipador de calor É o suficiente Tá Isso aqui é pra ser um fusível Essa peça branca aqui Um fusível SMD De montagem de superfície Que está aberto Não está passando corrente 1500 É o fusível tradicional Do Super Nintendo É um fusível de 1,5A É o que ele suporta Antes de abrir Se houver um curto E etc Tá Então nós vamos remover esse fusível Eu vou colocar um fusível Eu não tenho obviamente Esse modelo de fusível Aqui Eu vou colocar um fusível De vidro tradicional E vou medir nas pernas Do regulador Pra ver se está entrando Os 9, alguma coisa Aqui Que é o nominal da fonte Do Super Nintendo E se está saindo Os 5 volts Do regulador Tá aí Tentei não aquecer muito Tentei não aquecer muito Essas plásticas aqui Consegui remover o fusível Agora nós vamos Trabalhar com o ferro de solda Mesmo aqui Pra fazer uma adaptação De um fusível de vidro Aqui nessa área De superfície aqui Então vamos lá Eu já coloquei um fusível Aqui ó É o fusível Que ficou estranho Que está em pé ali Mas está cumprindo A função dele Ele vai proteger o circuito Dentro do limite de amperagem Que o circuito suporta Proposto pelo fusível Original Então Não há Não há nenhum problema Quanto a isso A única coisa Que agora eu vou ligar Uma fonte de bancada Aqui Tá Vou estabilizar ela Em 9,5 volts Que é a voltagem nominal É a voltagem Que aparece na fonte original Do Deste super nintendo Tá E vamos ligar Pra ver o que acontece Se houver um curto Se houver algum dano aqui O fusível pode estourar Pode ser que nada aconteça Mas Se o circuito Estiver drenando Correndo Se o circuito Estiver funcionando Se esses chips Aqui forem ligados Se outra parte Do circuito Aqui for ligada Nós vamos ver aqui A corrente de consumo Que estará sendo consumida Vamos ver então 3, 2, 1 Olha Boas notícias Viu gente Eu não sei Se é essa Mesma Corrente de consumo Normal Deste Videogame Nós temos aí Algo em torno De 140 miliamperes O fusível Está funcionando Eu vou aproveitar Aqui para Medir a tensão No regulador Vamos ver Vamos ver aqui No regulador Como é que está A coisa Vou ligar novamente Deixa eu achar O negativo Da placa Aqui Pode ser na própria Carcaça Do regulador Na entrada Do regulador Aliás Na entrada Do regulador Nós temos Os 9,5 volts Está dando Um pouco A diferença Está dando Um pouquinho De diferença Lá para a minha fonte Mas é isso aí 9,25 E na saída Nós temos 5 volts Então aparentemente Está funcionando Tudo aqui Certo Eu vou Ligar O sinal De áudio e vídeo E vamos ver Se a gente consegue Uma imagem Consegue um vídeo Lá na Na tv Se estiver funcionando Eu já vou fechar O console Já vou deixar ele Pronto para funcionar E aí eu vou mexer Naquela fonte Para ver se não é ela A causadora Dos nossos problemas Então vamos lá galera Vamos fazer o teste Do console E 3, 2, 1 Alá Muito bem O consumo aumentou Um pouquinho Por causa da fita Está em 230 mAh Por causa do cartucho Mas está aí Funcionou Muito bom Muito bom Muito bom Vamos ver se o reset Está funcionando Está funcionando também Já temos o console Ok O fusível ficou lá em pé Não sei se dá para ver Mas não tem problema Porque ele não vai incomodar Ninguém não Eu vou abrir essa fonte Para ver como é que ela está por dentro Os sistemas proprietários Os sistemas proprietários da Nintendo Que tem esse tipo de parafuso Que tem esse tipo de parafuso Aqui na fonte Impedem que eu abra a fonte Com uma chave comum Então eu fabriquei aqui Uma chave Para esse fim Que vai dar certo aqui Essa chave aqui Vamos ver como é que está Essa fonte por dentro Então eu abri a fonte aqui E constatei que o transformador Não está íntegro Está aberto Talvez isso aqui tenha queimado Por rai Ou por Ligar a envoltagem errada mesmo Eu vou fazer uma alteração Vou aproveitar o mesmo envolo Para a mesma caixa Dessa fonte aqui E vou instalar Essa fonte é uma fonte De 9,5 volts Por 850 mA Eu vou adaptar uma fonte Dentro da caixa original Da fonte dele Para não Para ficar original Uma fonte automática Dessas chaveadas De 1 ampere Mais potente ainda Que essa aqui E aí vamos ver o resultado Olha aqui gente O trabalho aqui nesse caso É limpar Limpar os tapetinhos Dá para ver que eles estão bem sujos Aqui ó Precisa de limpeza Limpar os contatos Que estão cheios de sujeira Já deu para encontrar aqui Uma pecinha quebrada Fazer a limpeza E esse cabo aqui Nós vamos encurtar Se ele não tiver rompido A parte interna Vamos cortar ele até aqui E usar esses pontos Para conectar a placa E ele volta a funcionar na boa Olha só galera Esse cabo aqui não vingou Apesar de encurtar ele Ele está com dois cabos partidos Dois fios partidos Na verdade O branco E o marrom Em algum lugar aqui dentro Que eu não sei onde é Eu já procurei Já fui encurtando as pontas E tal Então Nesse caso aqui A melhor coisa É esquecer E trocar o cabo inteiro Eu já tirei o conector Aqui do Do controle Ainda estou com o resto Dos fios aqui Para localizar Mas eu vou Eu vou colocar um outro cabo Aqui Para garantir Que vai funcionar direitinho Música 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 A CIDADE NO BRASIL Então é isso meus amigos, essa foi a manutenção de hoje. Quero agradecer novamente a Samanta pela confiança em submeter seus itens aos meus cuidados e agradecer de coração todos vocês que são inscritos e acompanham o meu trabalho. Se você é novo por aqui no canal do Veinho e gostou do que viu, dá aquela moralzinha com seu like e sua inscrição. É assim que você nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo, além de ajudar a salvar mais desses videogames que tanto amamos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.